Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui no comecinho da Praia do Leme, hoje é dia 27 de março de 2024, são 7 horas e 40 minutos dessa manhã de quarta-feira. E aqui no comecinho da Praia do Leme, vamos fazer uma caminhada aqui pela beirinha, aproveitando essa água de temperatura muito gostosa, água clara, própria para o banho. Hoje está fazendo 23 graus aqui no Rio de Janeiro, a temperatura caiu bastante, não está frio, está fresquinho. E vamos caminhar aqui por essa praia gostosa. Esse helicóptero está rondando aqui já tem muito tempo, o que será que eles estão procurando aí? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos caminhar pela Praia do Leme. Estamos chegando quase na divisa com Copacabana. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse passeio Mais uma despedida, né? E vamos nos vendo nos próximos vídeos Então um abraço pra todos, uma ótima quarta-feira pra todos nós E que Deus continue nos protegendo Abraço, amigos!